É a cobertura da defesa, chegando ali o Gustavo. Se enrolou o Gustavo, hein? É escanteio pro Bahia. Escanteio pro Bahia, Ricardinho levantou na área, o toque de cabeça, ficou o giro e o toque pro gol! Gol! Titi do Bahia! No escanteio cobrado pelo Ricardinho, houve o primeiro desvio, sobrou pro Titi que bateu pro gol, veja de novo. Na cobrança do Ricardinho, o toque do Fabinho e na linha da pequena área o Titi jogou pra rede. Um para o Bahia, zero Flamengo, André Lofredo. Ganhou o Fabinho na bola aérea da defesa do Flamengo, o Flamengo tem falhado defensivamente nas últimas partidas. E esse detalhe do número de faltas do Bahia, Daniel, a maior parte foi cometida por jogadores de ataque. Mais uma falta aí pro Flamengo, mais uma falta do Bahia. É, tá reclamando aí o Fael. Autorizado, correu pra bola, Renato Abreu, perna esquerda, bateu, desvio na barreira! Gol do Flamengo! Renato Abreu, perna esquerda na bola. O desvio que matou o goleiro Tiago. Fundo do gol, o Flamengo empata o jogo no Indião, veja de novo. Lá no cantinho, o Tiago tentou voltar e não conseguiu. Vários ângulos pra você aqui no Premier. Agora um para o Flamengo. Um Bahia! Grêmio em cima do Atlético, o gol foi do André Lima. Ela chega pro Souza, o passe pro Dodô, bateu pro gol! Gol do Bahia! E é do menino, do garoto que tava dando trabalho pelo lado esquerdo. Dodô ganhou mais uma e bateu de perna esquerda recebendo o passe do Souza. O Bahia tá na frente de novo. Dois para o Bahia, um para o Flamengo. André Lofredo, tá aí de novo o gol do Dodô. Assim como o Flamengo reagiu rápido ao primeiro gol do Bahia, o Bahia colocou a bola no chão. Não se importou com o empate do Flamengo. Mais dois minutos. Tá valendo, hein? O hábito não. Parou, pegou a falta em cima do Carlos Alberto. Expectativa do torcedor do Bahia. Autorizado, Ricardinho levantou na área a bola. O toque do Carlos Alberto, ela vai entrando, tira a defesa, completou de cabeça. Gol! O Solza do Bahia. Numa cobrança do Ricardinho que criou confusão na área do Flamengo. O Carlos Alberto tocou nela. Veja de novo o desvio. Carlos Alberto defendeu o Felipe. Carlos Alberto insistiu. E o Solza de cabeça jogou a bola pra rede. É o terceiro do Bahia. Três Bahia. Um Flamengo. André Lofredo. Excelente a jogada, né? Ricardinho colocando a bola. O Fabinho fazendo desvio. O Felipe ainda fez uma defesa muito boa. E o Jael afeta.